Bem-vindo a nossa nova aventura. Conheça a Índia como você nunca viu antes. Amastê. O pluralismo da verdade, eu botei essa verdade entre aquelas aspas simples. O pluralismo da verdade integrativa versus a uniformização linear cartesiana. Ok? Muito bem. Então, o seguinte, na cultura ocidental, vamos escrever aqui, ocidental, ocidental, existe uma linha. Lembra dos pitagóricos, da história de matemática, pensar as coisas de uma maneira dessa forma? Platão, aquelas trigonometrias, etc. Existe a verdade e existe a não verdade, a negação da verdade. Elas estão numa linha bem definida. Na medida em que, hoje em dia, dentro da nossa cultura ocidental, a ciência leva a gente cada vez mais próximo da verdade, cada vez mais a gente tem uma vida saudável. Porque esse caminho daqui, aqui está o Logos. Certo? Então, isso foi uma reprise lá do início do nosso sistema. O que é que tem de princípio ontológico por detrás disso? O Demiurgo, o Deus, criou o universo de uma maneira estática. E todas as regras que estão no início da criação estão até aqui, valendo, tal qual. Ok? Isso só vale assim. Só que isso normalmente não é falado, porque não precisa. Agora vamos para a perspectiva, vou chamar aqui oriental, só por uma convenção. Mas seria muito mais preciso, nesse momento, chamar de védico, porque dentro dos orientais tem várias rotuações. Isso vai ser mais no próximo semestre, tá? Que eu vou falar um pouco mais sobre esse conceito. Deu para entender mais ou menos qual é a ideia aqui, né? Cada uma dessas verdades e não verdades, elas estão potencialmente valendo. Às vezes um ponto está ativo. Digamos que esse ponto aqui está mais ativo, aí essa região aqui está mais verdade. Aí o universo chacoalha e ele veio para cá. E tudo que era muito verdade antes não vale tanto. Aí o universo chacoalha e ele veio para cá. Aí tudo que era verdade antes não vale tanto. Aí tem algumas coisas, né? Tipo assim, ovo há 20 anos atrás era mal, aí o chocolate também agora não é assim. É, não é bom. Você vê que a ciência está o tempo todo nesse movimento. Sim. Mas a ideia é o seguinte. Na cultura verde que é descrito, as yugas. Vocês já ouviram essa palavra, yugas? Yugas, normalmente são traduzidos como eras. Que a gente estaria na Kali-yuga agora. Ah, sim. Tem a yuga que é mais santa. Kali. Y, U, G, A. Acho que a yuga a gente escreve assim. Não sei exatamente se tem um traço em cima do U ou qualquer coisa. Mas, veja bem, essa parte é muito velhinha. Sobre a questão do tempo e do espaço. Tá? Pra gente, o tempo e o espaço, ele é um só. A gente vive num universo. Só existe um tempo correndo dentro do espaço. Pelo menos classicamente. Hoje em dia isso está em questão. É... Numa física um pouco mais avançada. Mas, fundamentalmente, esse lugar que a gente está, a gente não pode estar ao mesmo tempo em outros lugares. Ok? Isso dentro da... Da cultura ocidental. Porém, eu vou pegar leve aqui. Hoje eu não vou fazer uma coisa muito louca, porque eu vou deixar essas coisas mais loucas pro semestre que vem. Dentro da cultura védica, o tempo e o espaço, eles são... Adjetivos. O que é que significa? Na Kali Yuga, as pessoas estão com uma mente necessariamente mais tamásica. Na Yuga anterior, as pessoas estavam com uma mente um pouco menos tamásica. Ao longo do tempo, pelo simples fato de você ter nascido hoje, é mais difícil você ter contato com as suas espiritualidades internas. Depois isso volta. Lembra que o universo chacoada. A gente está na ponta do lugar mais materialista que é possível chegar. Essa textura do tempo e do espaço. Ok? Não é que ela seja necessariamente pior. Lembre que o Dharma e o Adharma não são necessariamente fundamentais pra que a vida haja. Mas, de uma maneira assim, conceitual, a gente está na época mais adhármica de todos. Uma época onde as pessoas acreditam muito mais na matéria do que na espiritualidade. Aí depois o universo chacoalha de novo e vai pra um outro canto. Cada uma dessas eras tem uns tempos definidos. Na era da Yuga que a gente está, o homem vive só 100 anos. A humanidade normalmente vive só 100 anos. Nas outras Yugas, teoricamente, um ser humano poderia viver fácil, 500 anos e assim, seria o melhor problema. Mas, o que é importante é dizer o seguinte. Na perspectiva ocidental, o que a gente aprende na escola? A gente tem... Ah, peraí. O ocidental está azul, beleza. A gente tem aqui, ó. A representação do espaço, não tem? Quem foi que fez? É Cartes. Nosso querido. Ou a representação cartesiana do espaço, ele é sem qualidades. Ok? Esse espaço, ele é o mesmo ao longo de todas as eras. Porém, na nossa física hoje em dia, a gente entende que o espaço, ele está relacionado ao tempo. Se você está andando muito rápido, do espaço, ele muda. A gente sabe isso, principalmente porque a gente tem que fazer satélite. E o satélite, ele andando numa velocidade lá em cima, ele funciona num tempo diferente do que funciona no tempo da Terra. Isso daí é uma física relativamente tranquila, da gente falar hoje, com um mundo pós-Einstein. Então, em um certo sentido, a gente já consegue entender que existe uma relação do espaço-tempo. Espaço e tempo deixou de ser duas coisas discretas. E com a física einsteiniana, o paradigma discreto entre espaço e tempo newtoniano foi recolocado numa outra perspectiva. O que a gente está falando aqui é que além dessa relação espaço-tempo existir em termos de vetor de velocidade, de aceleração nessas coisas, o espaço, ele tem cores. O tempo, ele tem cores qualitativamente diferentes. Que é representado como idade do ferro, idade do bronze, idade... O que que significa? Independente da velocidade que a gente está andando aqui agora, a qualidade de Sato Aradizotama está mais presente ao longo dessas iúvas. Certo? Então, isso é para dar um amparo muito viajandão, de que a verdade, ela é contextual. Ela tem textura. Dependendo de uma época e de uma era, a mesma coisa que era verdade numa textura, não se torna verdade numa outra textura. Se você pegar essa parede daqui e iluminar ela de rosa, algumas cores ressaltam, outras cores não aparecem. Se você iluminar essa parede de azul, algumas coisas aparecem, outras coisas desaparecem. Vocês conseguem entender esse exemplo visual? Da mesma forma, o espaço que a gente está, em certo sentido, tem uma cor, onde a espiritualidade aparece menos. No Kali Yuga, a espiritualidade tem uma textura desgotada. Ok? Isso é importante para a gente entender que, num nível um pouco mais terreno, e menos viajandão da história, a realidade, ou a verdade, ela é relativa, ela é contextual. Coisa que na nossa cultura apocalíptica, judaico, cristã, romana, grega, só existe uma verdade. Certo? E essa verdade vai ser a mesma ao longo de todas as eras. Desde que Deus criou o universo, até o final do Apocalipse. A verdade, ela é unívoca. Ainda tem a verdade, conheça a verdade, te libertará, tem uma passagem assim na Bíblia. Conheça a ti mesmo, é isso. Isso tem um filósofo, mas na Bíblia tem uma coisa, conheça a verdade em vários axiomas, e a verdade te libertará. Então, essa verdade, ela é uma verdade única. Ela não é em trama. Ok? Então você pode supor que ao longo das yugas, na verdade isso é muito mais complexo que isso, deixa isso para o semestre que vem. Ao longo das yugas, esses pontos, elas vão mudando, e o que manifesta em termos de textura, muda. Ok? Logo, o que era verdade numa iluminação roxa, deixa de ser verdade numa iluminação laranja. aparece menos. Ok? E o outro aspecto, que eu acho que é o que é mais importante de falar aqui agora, qual foi a pergunta que você colocou antes da gente começar isso daqui? Se eu fosse ter 500 guras. Então. A verdade integrativa. Certo? Como a verdade, ela depende de um ponto, nesse round aqui, nesse setor, a verdade é uma coisa. Nesse setor aqui, a verdade é outra coisa. Nesse setor aqui, a verdade é outra coisa. Se você tem vários gurus, que eles estão dentro de um mesmo campo de verdade, não dá problema. se sair de um, ele vai pirar a cabeça. Se você está dentro de um contexto onde um guru, ele tem uma verdade que é verdade, e outro guru tem uma outra verdade que é outra verdade, e essas verdades, elas não conseguem ser concavidenadas, aí você tem um problema. Certo? por isso que na cultura védica, em geral, tem uma orientação, o seguinte, antes de você procurar um novo guru, se aprofunda no que ele está te dizendo. porque você misturar de uma maneira muito ao seu próprio sabor, é uma atitude um tanto arriscada, porque você ainda não é guru o suficiente para saber quais são as coisas que estão dentro daquele sistema que funciona de uma maneira íntegra. Certo? Vamos supor o seguinte, ABC é o que forma a verdade aqui. Alfa, beta, gama é uma coisa que forma uma verdade aqui. Em sânscrito, lá, as letrinhas que eu não sei, tem uma outra coisa aqui, em outro alfabeto. Certo? Você simplesmente querer escrever Tiago com um T do grego, aí, um I do romano, aí não sei o que do sânscrito, não sei o que lá do pérsico, e não sei mais o que do... Corre o risco de ficar uma grande confusão. Certo? Mas você pode falar assim, olha, se eu estudo latim, se eu estudo francês, se eu estudo italiano, se eu estudo romeno, se eu estudo português, qual é o mais que são as línguas latinas? Talvez tenha mais uma, acho que são seis. Espanhol também. Espanhol. Se eu estou estudando todos esses, tem problema eu ficar estudando essas línguas todas? Nem tanto, porque elas têm um grau de coerência, entende? Elas estão dentro de um mesmo sistema de verdade. Agora, se você começa a estudar javanês, alemão e azteca, a chance de você conseguir fazer uma gramática, uma sintaxe, alguma coisa que funcione, cuidar. é por isso que nas línguas você sabe, você sente e vai a outra, né? É, se elas fazem parte do mesmo campo plexo, certo? Senão, aquilo dali fica como um preto para você. já é uma chance bem grande do português para o romeno, por exemplo. É, mas ainda está dentro do campo latim, certo? Aí, a questão é assim, dentro da Índia existem zilhões desses pontos. Isso a gente vai ver por que existem zilhões desses pontos e por que na nossa cultura isso a tendência é institucional a ser colapsado num só. Isso a gente vai ver no próximo encontro. Dado essa confusão caótica, mais saudável, se você ficar picotando um pouquinho de cada um, a chance de você ter um Frankenstein é quase que imensa, certo? Então, muito cuidado em ter diferentes gurus que um guru fala o seguinte, você não pode fazer isso e o outro vira para você e fala, você tem que fazer isso. Isso vai gerar um grau de estresse no teu sistema que não vai ser uma atenção saudável. Então, você tem que ter o discernimento de saber o seguinte, desse conhecimento eu posso me aproximar até aqui. E você normalmente precisa ter um guru principal que os outros estão gravitando, mas que... Porque hoje em dia a gente não vive tipo no... na cidadezinha tal que tem aquele guru e você não sabe que existem outras cidades e que você segue aquilo dali e que aquilo dali atende a tua realidade. A gente vive no Rio de Janeiro com a internet a cada instante aparece um... um oxo... um... isso... um aquilo ou outro... Um... E aí, assim, se você toda hora está muito aberto a isso, isso pode criar uma estabilidade sistêmica grave no teu sistema. mas tudo bem então se eu estou ali na BC e tal e tive 500 gurus aí achei assim, olha, nada disso mas faz sentido aí eu saio dali e passa com esse sentido e abandone tudo aquilo e começa outra coisa. É, meu problema. Isso acontece, acontece com uma certa frequência eu te diria com esse desencantamento de uma postura espiritual. Aquilo que antes fazia muito sentido não tem mais. Então se para você faz sentido ter práticas de yoga assim, assado não sei o que e tal aquilo traz uma maior conexão com o divino para você aquilo está tão ótimo quanto a pessoa que fica cantando badia está tão ótimo quanto a pessoa que fica fazendo serviço voluntário na Cruz Vermelha está tão ótimo por isso que uma cultura hindu e aí a gente vai que a gente chama de Open Architecture o nome disso é Ingrasnet mas isso vai ficar para depois é, isso é mais que vem. Oi? A Galáxia de Gutenberg ou a Galáxia de Gutenberg esse sistema que a gente tem hoje muito nessa atitude colaborativa onde todo mundo está mudando e o sistema ele vai se integrando na medida em que cada um dos componentes muda a gente tem o que a gente chama de Jewels tem pontos de hub dentro disso daí e é importante o teu ponto de hub aguentar a tendência disruptiva do sistema porque ele tem coesão no hub mas ele tem disruptivo nas pontas também até um outro hub que tem coesão também entendeu? então a resposta é não é necessário exclusivamente você ter só um guru para todos os aspectos da tua vida mas é importante que elas estejam dentro de uma mesma joia dentro de um mesmo hub dentro de um mesmo aspecto de convergência no fundamental ok? então nesse texto a gente poderia falar que o uro seria tipo como se fosse a caça de um veículo para você não seria nem acho que o caminho mas o veículo para você conseguir chegar lá ele é o ele é a lanterna ok? para melhor eu gostei muito da metáfora que o Atman usou no doce que é ele é a caixa do fósforo e ele diz para você e você acende sim mas isso é num grau mais avançado já tá? no início é melhor que ele seja a lanterna porque você ainda não está entendendo exatamente o que significa o lado bom de você pegar fogo tá? o ego ainda está muito cristalizado e a ideia de você se queimar ainda é uma coisa esquisita isso é num outro lugar enquanto é de um nível mais assim primeiro passo vamos deixar o guru como uma lanterna ainda que isso seja uma verdade também uma outra num outro contexto tá? qual é a pergunta que está no bolso o que é essa verdade? certo? aqui então assim verdade é uma palavra bastante obrigada relativa ok? satya quem conhece essa palavra? satya 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 satyuga satyuga tem uma uma palavra aqui importante que é sat o que significa o sat? aquilo que é sim e aí eu acho que é característica não sei o que é veja bem respira dentro da perspectiva védica existe uma questão filosófica importante aqui tem um círculo muitas coisas que valem aqui não valem fora certo? e aqui tem um outro contingente que muitas das coisas que valem aqui não valem lá dentro certo? então satya é o entendimento de que no mundo material definição anotação etc e tal no mundo material tudo está necessariamente mudando o tempo todo o mundo material em todos os níveis na mente também em todos os graus de sutileza nanoscópica ultrascópica tudo está necessariamente mudando o tempo todo e jamais vai ser diferente disso ok? dentro do material inclusive a gente não está falando aqui das partes mais sutis tudo que existe de uma maneira onde haja o dual está em constante transformação certo? por definição para ser material precisa ser dual e para ser dual precisa necessariamente estar em mutação o tempo todo ok? porém satya não é só isso satya também é a percepção de que existe um alma que nunca muda que nunca mudou e que nunca vai andar que é uno e que é absoluto ao mesmo tempo então numa outra dimensão existe o divino esse outro é o impermanente ele é nesse sentido imaterial mas vamos chamar assim que ele é espiritual e ele é um sarvam ele não tem divisão essas duas coisas elas atuam todos os momentos ao mesmo tempo e elas são verdades ao mesmo tempo ok? isso dentro da nossa filosofia é uma loucura porque o Aristóteles ele veio que decidiu que isso não valia eu não vou eu não vou entrar muito nesses aspectos ele decidiu ele decidiu que tinha que ser um negócio assim A, B e tal isso era a única coisa que era aceita como lógica a lógica ela não é multilevel ok? ela é plana dentro da perspectiva védica a lógica ela tem verdades diferentes em planos diferentes então uma coisa que é contraditória a outra as duas são verdades e atuam ao mesmo tempo e isso não é contraditório porque elas atuam em âmbitos diferentes certo? válidos até aqui isso é muito importante porque sátia é o entendimento de que tudo material está em constante mudança que o divino nunca vai mudar e que essas duas coisas sempre são verdades ao mesmo tempo em todos os locais caramba caramba sátia verdade traduzido como verdade certo? esse é o principal conceito da cultura védica em termos de espiritualidade o que que a espiritualidade védica propõe? que você através das suas práticas meio que seja lá quais elas for você sempre 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 vai acessar o divino independente de quem você é onde você está como você está não importa o divino ele está sempre lá disponível para você desde que você esteja suave tranquilo limpo puro suficiente para que ele possa atravessar você que as suas portas estejam abertas e que o tatame esteja devidamente limpo e que as flores estejam colocadas aqui que o incenso esteja aqui nesse sentido todo esse ritual toda essa ritualística védica assine o canal e receba gratuitamente nossas atualizações sobre eventos e cursos namastê